Hoje nós vamos falar de dois conceitos importantes que muita gente confunde, embora eles tenham uma certa relação entre um e outro, mas muita gente confunde. São eles, Frame Rate e Shutter Speed. Então, se você gostou do assunto e ainda não se inscreveu no nosso canal, fique a sugestão de se inscrever, ativar notificações, porque o conteúdo é logo depois da vinheta. Então, qual o melhor Frame Rate? Então, qual o melhor Frame Rate? Eu falo disso lá no blog, mas a resposta é depende. Depende? Depende. Se você quer um look de cinema, você vai fazer a 24 frames. E você vai aumentar o número de frames dependendo daquilo que você quer transmitir. Por exemplo, uma novela, normalmente, ela não tem textura de cinema porque ela foi feita a 30 frames. Agora, nós aumentamos o número de frames para duas coisas. Câmera lenta ou transmitir, é o tal do hiperrealismo. Uma câmera lenta, se você pegar um take com 24 frames, ele não tem frame suficiente para suavizar o movimento. Por exemplo, é que cada frame na câmera lenta, ele é apresentado a uma taxa superior a 24 frames por segundo. Não é 1 sobre 24, ele vai ficar mais tempo. Então, ele vai dar aquela sensação de quebra. Então, para isso, se precisa mais frames. Então, a dica para o slow motion, para a câmera lenta é, saiba quais os takes você quer aplicar câmera lenta e grave-os a 60 frames. Se a sua câmera permitir e se a sua câmera tiver, há câmeras que chegam facilmente a 120 frames ou mais. Aí, para a câmera lenta, quanto mais frames por segundo, maior a suavidade do slow motion. Já o hiperrealismo, quando você quer transmitir uma certa confusão, uma cena de guerra que você quer transmitir aquela... Então, você aumenta o número de frames, porque quem está assistindo percebe que aquela cadência perdeu a cadência dos 24 frames. Então, é muito usado e é chamado de alguém sonhando. É gravado também assim, é chamado de hiperrealismo. Isso está bem definido aqui no nosso blog. Estou falando aqui de todas as configurações. Há câmeras que você não tem 60 frames, mas se você for pensar em termos de câmera lenta, e gravou tudo a 1080, às vezes a sua câmera não tem 1080 a 60, mas dá uma olhadinha no menu que ela pode ter 720p 60. E eu te asseguro que para uma cena de câmera lenta, se você gravar 720p 60 frames, ninguém vai perceber. Tá? Vai por mim. Então, caso a sua câmera não tenha, existe sempre a opção do 1280x720, né? O chamado 720p 60 frames por segundo. Vamos falar agora de shutter speed, o tal do shutter, que é o pessoal mais conhecido, né? Shutter speed é um conceito que se confunde, muita gente confunde com o frame rate, mas ele não tem muito a ver, né? Ele tem uma correlação, mas uma coisa, ele é diferente, né? São coisas diferentes. De onde veio o termo shutter, tá? É da câmera de cinema, que foi importado, né? Hoje as câmeras digitais não possuem mais o shutter físico, mas o shutter eletrônico. E o que que ele era, né? Então, para que que servia o shutter? Enquanto a abertura, né? Enquanto a abertura, você pode considerar a abertura como uma janela, O shutter é a cortina, né? Que vai permitir entrar mais ou menos luz. O primeiro shutter da câmera de cinema, ele é nada mais, nada menos que uma meia, a metade de um círculo qualquer. Eu peguei um círculo aleatoriamente aqui, um círculo qualquer, ao meio, tá? Sobre a íris, sobre a abertura. Então, eu já fiz aqui, tá? É como se fosse isso aqui, tampando toda a abertura e aqui, ó, metade, girando, tá? Logo, ele vai deixar passar só a metade da luz, né? Lembra? Aqui ele não deixa passar nada e aqui ele deixa passar a metade da luz E ele vai girar com uma certa cadência, tá? Para iluminar os frames. E aí é que vem a correlação entre o frame rate, tá? Sem entrar em muitas explicações, eu também tenho o blog aqui, que é como utilizar o shutter para controlar motion blur e exposição. Olha só, tá? Ele tá bem explicadinho, essa história aqui do frame, né? Eu tô falando que os frames rates, frame rate mais comuns, né? Os frames rates mais comuns, é 24, 30 e 60. E aqui a história do, ó, começando aqui, ó, aqui eu tenho um frame, né? Lembrando o frame de cinema, né? Um fotograma e o shutter, ó, essa meia lua girando em torno dele, tá? Então, a primeira regra aqui, para quem usa o shutter, é duas vezes o frame rate. Por quê? Se ele só passa a metade, para iluminar todo o frame, você tem que minimamente duas vezes o frame rate. Certo? Então, essa é uma primeira regra que a gente sempre usa, né? Ele vai deixar passar somente metade da luz. Então, se você pegar 24 frames por segundo, o velocidade do frame do shutter vai ser 1 sobre 48. Você vai duas vezes, duas vezes mais rápido, né? E assim por diante. 30, 1 sobre 30 vai ficar 1 por 60. Essa é a regrinha, porque muita gente não sabe como a gente coloca sempre o shutter duas vezes o frame rate. A explicação veio daqui, certo? E daqui. Então, vou dar dois exemplos aí. Uma coisa que o shutter controla é algo chamado motion blur, né? E a gente, às vezes, usa na prática e não sabe para quê, né? Então, se você pegar a mirar, apontar sua câmera para um ventilador de teto e começar a aumentar a velocidade do obturador, você vai ver que, em alguns momentos, você vai conseguir ver as espátulas, tá? Então, por que isso, tá? Quanto maior, quanto maior, ou quanto aumentamos, né? O shutter speed, você vai facilitar, né? Vai facilitar o motion blur. Então, vou dar dois exemplinhos, né? Vai alterar, mexendo no shutter, altera o blur. Vou dar dois exemplos. O de foto ou vídeo de cachoeira, que você vê aquela espuma da água, né? Muito famoso aí em casamento. E o congelamento, que nem está aqui no blog. O congelamento aqui, ó. A foto do blog que eu usei é justamente uma foto em pan. Olha só, tá aqui o atleta, aqui o Bolt, tá congelado e aqui o fundo totalmente desfocado. Foi muito feliz essa foto. É uma das fotos mais famosas aí do Bolt. E isso é aplicação prática do shutter, tá? Aqui embaixo. Então, mostrando aqui primeiro a cachoeira. Cachoeira, nada mais, nada menos, vai precisar o quê? Quando mexe com o shutter, você precisa também estabilizar muito a câmera. Então, você vai ter a sua câmera no tripé. Você vai colocar o shutter entre meio segundo e dois segundos, tá? Entre meio e dois segundos. Quando você faz isso, você vai observar que vai entrar muita luz, né? Então, você vai precisar compensar os f-stops, né? Cada vez... Lembra do nosso post do blog, quando eu falei do f-stop? Cada vez que você altera o f-stop, pra frente ou pra trás, ou você manda o dobro de luz ou a metade da luz. Então, você tem que compensar fechando a íris, tá? Pra entrar metade da luz, pra compensar essa exposição. A ISO, mais baixa possível. Porque você tá num ambiente externo, né? A ISO, mais baixa possível. Então, você vai conseguir algo parecido com essa foto aqui, ó. Tá? Algo parecido com isso aqui, onde fica aparecendo a água aqui, esse efeito bacana na água. Já aqui a foto do carrinho aqui, ó. Veículo aqui. Como que se estabiliza ele? A mesma coisa, você vai alterar o shutter aqui pra, olha... 1 por 15, 1 por 18. São testes aí que você tem que, né? E você vai acompanhar esse movimento. Então, você vai fazer, se ela tiver num tripé, melhor. Senão, você vai acompanhar o movimento e falando em foto, né? E usar o disparador. Tá? Várias fotos. Acompanhar. Você vai chegar no momento que o carro vai ficar congelado. Aqui tá respeitando, inclusive, a regra dos terços aqui, né? Vai ficar congelado e o fundo totalmente desfocado. Tá? Então, são duas aplicações práticas, mas shutter speed é justamente isso. É esse controle do blur. Então, lembrando, sempre que esporte, você quiser detectar melhor o movimento, aumentar a velocidade. Sempre aumentar a velocidade. Lembrando que, fazendo isso, você vai deixar entrar menos luz. Vai ter que compensar na abertura. Tá? Tudo tem uma relação. Tá? Lembrando ainda que nós, no blog, já falamos sobre o famoso triângulo de exposição. Como um item influenciando o outro e como que nós conseguimos estabilizar, né? Como conseguimos chegar à exposição perfeita. Certo? Então, se você gostou do assunto e ainda não está inscrito no canal, sugestão, se inscreva no canal, ative notificações, porque aqui você vai ter sempre muito conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho